Olá, eu me chamo Daniele Berg Mandrade e sou enfermeira responsável pelo Núcleo de Educação em Urgências do SAMU São Sebastião e hoje estamos aqui para falar de um tema super importante de primeiros socorros. Vamos abordar ressuscitação cardiopulmonar que deve ser realizada ao encontrarmos uma vítima em parada cardiorrespiratória. Vamos falar sobre ressuscitação cardiopulmonar. Essa manobra ela pode ser feita tanto por profissionais de saúde como por leigos também. Antes de iniciarmos a manobra nós temos que identificar alguns sinais para saber exatamente se é uma parada cardiorrespiratória ou não. A vítima pode entrar num estado de inconsciência, por exemplo, por uma hipoglicemia, uma queda de pressão arterial também, além de outros motivos. Para nos certificarmos de que isto é uma parada cardiorrespiratória e que nós devemos iniciar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, primeiramente nós devemos verificar a responsividade da vítima desta forma, batendo nos ombros dela, chamando com vigor. Senhor, senhor, senhor. Se a vítima não responder, imediatamente eu verifico a respiração. Vejo através da expansão torácica se essa vítima está respirando. Como leigo, você não precisa checar o pulso carotídeo que vai ser checado pelo profissional de saúde. No caso dos leigos, aqueles que não são profissionais de saúde, eles não precisam realizar essa aferição. Se a vítima não responde, e não está respirando, então imediatamente eu devo iniciar com as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Eu irei apoiar essa parte rígida da minha mão, chamada de região hipotenar. Vou posicioná-la na linha intermamilar, entre os mamilos, no centro do tórax, exatamente aqui. Eu irei esticar o meu braço, sem dobrar o cotovelo. Com a outra mão, eu irei entrelaçá-las e iniciarei as compressões cardíacas. Quantas compressões eu vou fazer? Neste caso, eu irei realizar as compressões até a chegada do socorro, até a chegada do SAMU. Então, vou fazer de 100 a 120 compressões por minuto, afundando o tórax, deixando ele subir, afundando o tórax e deixando ele subir. Porém, num ritmo e numa rapidez, numa profundidade muito mais intensa do que esta daqui. Eu estou apenas demonstrando para vocês. Numa situação real, vocês irão fazer dessa forma aqui. Apertando o peito e deixando subir. Apertando o peito e deixando subir. sem parar. Em um momento, vocês irão cansar dessa manobra, porque é muito cansativo. Tendo qualquer outra pessoa em volta, que seja capaz de proceder com a mesma manobra, é só pedir para trocar com ela. Chamá-la para ajudar no momento que você estiver cansado, porque senão a gente perde qualidade. A manobra de RCP com as duas mãos sobre o tórax, ela é realizada em adolescentes, adultos, idosos, gestantes, em crianças menores, dependendo do tamanho do tórax. Se for um tórax pequeno, a gente deve realizar essa manobra com apenas uma mão sobre o tórax, fazendo essas compressões, no mesmo ritmo e com a mesma força. Então, é iniciar a manobra de RCP e seguir com ela até a chegada do SAMU 192. Bem, pessoal, é isso. Espero ter ajudado agregando mais conhecimento para vocês. E lembrem-se, em qualquer situação de urgência e emergência, ligue SAMU 192.